Fala aí, cara. Beleza? Ué. Eu tava pensando naquele toque que você me deu hoje na aula, cara. Sobre lutar pela ciência ou fé? É, compadre. Eu acho que fui precipitado demais. Eu não diria ter terminado com ela. Até porque, como se você disse, eu tô deixando o caminho aberto pro Matheus. Pior que tá, Fiel. Tu tá ligado, né? Droga, velho. Eu vacilei. Mas aí, compadre, eu vou lutar muito por essa garota. Tu não tem noção como eu vou lutar? É isso aí, Eduardo. Tem mais que batalhar por ela mesmo. Pô, essa cena vale ouro, né? A palavra é essa, moleque. Ouro? Eu vou até apelar pra aquele anel de compromisso que eu comprei pra ela. Amigo, não vai prestar nada. Irado, cara. Tu tá ligado que essa garota se amarra nessa parada, né? É. Ela vai voltar contigo, com certeza, moleque. Tomara, cara. Mas se ela não aceitar um anel, eu dou um colar. Se ela não aceitar o colar, eu compro flores. Aí, se ela não aceitar as flores, eu compro chocolate. Manda um carro! Diz, diz, diz pra mim, gatinha. Seu pai não gostou nem um pouco de te bem rabichado com um comerciantezinho, né? What? Que isso? Que que é isso, hein? Hum, rabichado. Você para de gravar, tá? Olha, se não escrever nada sobre o apricilírio nesse jornaléco, hein? Tá vendo, Clarinha? Até os ricos e poderosos têm medo da grande imprensa que... Pode contar, Fepri. Seu pai ficou muito mordido. Mordido? Mordido vai ficar você que não para de fazer pergunta pra mim, tá? Não vou perder meu tempo com um sequelado, não. Tá, tá? Vá, sim, por favor. Ei, Mulambinho. Aprenderam como é que se faz uma grande entrevista? Viu, viu? Bota aí. Pode botar. René Bittencourt, teta namoro da loura com o João. Ô, secuela. Não foi bem isso que ela falou, não. Aliás, ela não falou nada. Ah, então, então. Quem cala consente. Isso é matéria de primeira página. Primeira página. Pode acreditar, gatinha. Imagina, você acha que eu seria louca de não acreditar em você, secuela? Que isso? Eu acho que você nasceu com isso. Você nasceu pra ser jornalista. Ah, é? É. Primeira página. Primeira página. Sequela é um jornalista. Rinaldinho, tava te esperando pra almoçar. Jurema fez o teu prato preferido. Vou mandar servir. Não, não, não. Pra mim não precisa, não. Eu já comi na rua. Eu vim em casa só pra trocar de terra. Arnaldo, você vai insistir nesse clima dentro de casa? A minha filha está namorando um marginal, com o consentimento da minha esposa, e você quer que eu fique bem. Meu Deus, você tem que deixar de ser tão cabeça dura, Arnaldo. Talvez o André não seja essa pessoa que você tá imaginando. Ah, talvez. E se for, Leidy? Se for, você tá botando a vida da nossa filha em risco, não é? Olha, eu tô muito decepcionado com você, Leidy. Você ficou contra mim e a favor daquele bandido. Não, eu não estou contra você, Arnaldo. Eu estou a favor da nossa família. Vamos conversar, por favor. Não, não tem conversa, Leidy. Eu vou trocar o terno e já vou sair. Ai, meu pai. Luta! Eu não vou me entregar, nem hesitar demais. Sigo em frente, com os pés no chão, as estrelas... Rodney. Pois não? Esse suco tá azedo, garoto. Vai trocar isso. Vai, 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 vai. Desculpa. Desculpa. Ei, mau humor, hein? Ah, não. Não vem com você também, que hoje eu não tô boa. Saco. Briguei com a Marcela por causa daquele prego. Você não pode perder a cabeça assim não, Vivian. Se o André resolve entrar no moço contigo, ele não vai pensar duas vezes antes de fazer sua cavida pra Marcela. Não tem o meu dele? Pois deveria. O André tem certeza que era você que tava dirigindo o carro na noite do acidente. E depois que ele contar tudo o que acha pra Marcela, não vai demorar muito pra... Como é que ia atazanar minha vida, Jaguar? Não, de jeito nenhum. Eu só vim aqui pra te lembrar que eu já me dei mal com a Marcela. Perdi ela pro prego, mas eu não vou ser preso por isso. Já você pode se ferrar bonito se esse namoro continuar. Pois é aí que você se engana, querido. Ah, é? Por quê? Porque eu vou detonar com aquele prego muito antes de ele ferrar comigo. Você vai ver. Eu nem acredito que a gente tá junto de novo e sem Neura. É, eu também passei o dia todo rindo à toa. Ah, à toa? Mas você tá me desprezando, tá? Mas... Não, claro que não, seu bobo. Só teve uma coisa que me deixou cismada. O quê? Não contei pra Vivi que a gente tinha voltado? Ela não conseguiu esconder que não gostou. Esquece, Vivi e Marcela. André, a Vivi é minha amiga. E eu não consigo entender porque ela te odeia tanto. Me diz, o que que rolou? Não vale a pena. Deixa a Vivi pra lá. André, a gente já teve muito problema com falta de confiança. A gente prometeu não se condenar um pro outro, não foi? Me diz, o que que rolou entre você e a Vivi? A Vivi não queria que a gente voltasse, porque ela quer me ver longe. Mas por quê? Por quê? Porque eu sei que era a Vivi que tava dirigindo aquele carro. Um acidente que matou o Leandro.